Boa tarde pessoal do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e nesse vídeo aqui você vai entender todas as diferenças dos vários tipos de vasos que você pode plantar a sua frutífera aí. O vaso de cimento, o vaso de plástico, tá? O vaso de cerâmico. Qual que é o melhor vaso para plantar a sua frutífera? Você sabe? Deixa nos comentários aí. Então pessoal, desde já, deixe o seu like no vídeo, pois você ajuda o YouTube a recomendar mais vídeos sobre esse assunto para você. Se inscreva no canal, nessa família maravilhosa que está se formando aqui no Cantinho de Casa e vamos lá para o conteúdo. Muita gente tem me perguntado, pessoal, qual que é o melhor vaso, tipo de vaso, para plantar as frutíferas? Essa pergunta nem se refere só às frutíferas não. refere a qualquer tipo de planta na verdade. Então pessoal, nesse vídeo eu gostaria de passar para vocês algumas dicas para vocês poderem escolher da melhor forma possível os vasos para suas plantas em geral e porque da minha opção por plantar em vaso de plástico. Afinal a gente tem vasos de cimento, que eu acho eles muito bonitos, tem vasos de barro e tem o de plástico, né? Sem ser vaso também tem balde, tem lata, tem diversas formas. Então a gente não fica só restringido a plantar nesse tipo de recipiente. Mas vamos lá, primeiro detalhe, a cor do vaso. Então pessoal, aqui eu estou em um ambiente aberto, que pega sol o dia inteiro, tá? Então é muito importante a definição da cor. Por quê? Quanto mais escura a cor do vaso, mais calor ele retém. Mais necessidade de molhar, de regar as minhas plantas constantemente eu vou ter que ter. Então a cor do vaso é muito importante. É importante que você escolha uma cor mais clara, porque isso reflete o calor. Ah, mas você não pode plantar no vaso preto? Não. Pode. Só que ele vai esquentar mais e provavelmente você vai ter uma perda, uma evaporação maior da água da terra. Então você vai ter que regar mais. É só isso. Se estiver em algum lugar com sombra, já não tem esse problema não. Então em relação a cor é isso que eu tenho para dizer para vocês. Eu optei pelo vaso de plástico. Por quê? Vamos lá. O vaso de plástico, muitas vezes, ele é um pouquinho mais caro do que o vaso de cimento ou o vaso de cerâmica. Mas em vantagem, eu posso arredar, aqui ó, com grande facilidade, o vaso. Ele não vai estragar o meu chão. Ele não vai ter o perigo de trincar, igual aos vasos rígidos de concreto e de cerâmica. Ele é um vaso que não retém muito calor, ao contrário dos vasos de cerâmica e dos vasos de cimento. Ele não vai perder água para o ambiente externo pela parte das paredes dele. Se você impermeabilizar o seu vaso de cerâmica ou de cimento internamente, isso também vai acontecer. Vai ser a mesma coisa desse aqui. Eu coloquei até por cima aqui essas pedrinhas aqui para dificultar a evaporação também. Mas a drenagem do meu vaso está bem bacana, bem ok. A água excedente, ela sai toda para fora. Então, essa é a segunda dica que eu tenho para vocês da minha escolha. Por isso que eu escolhi o vaso de plástico. O vaso de cerâmica, na hora que você arrasta, ele arranha o chão e ele é muito mais pesado. Eu vou mostrar agora para vocês um outro vaso que eu tenho aqui em casa. Dentro de casa, eu já tenho esse vasinho de cerâmica aqui, que é decorativo, que está com esse coqueirinho aqui. Não é uma frutífera. E eu plantei nesse vasinho e impermeabilizei ele por dentro. Ele tem uma drenagem bacana, o processo de plantio foi o mesmo dos outros. Mas como ele é um vaso interno e ele não pega o sol diretamente, para mim não tem problema. Só que com compensação, ele é muito pesado. Olha a diferença. Para puxar ele, ele dificilmente sai do lugar. E ele é pequeno. Arranha o chão. É quebradiço. E não é muito barato não. Uma das grandes desvantagens que eu enxergo de você plantar uma frutífera em um vaso desse, é que com o tempo a frutífera cresce. E ela pode forçar as paredes do vaso, e depois acabar trincando esse vaso, você vai acabar perdendo o vaso. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo bem prático disso, do meu pezinho de limão. O laranja aqui em cana, está um pezinho bem tímido mesmo, em comparação com o pé de limão, que está com o caule aqui bem grossinho mesmo. Então pessoal, por mais que ele faça força nas paredes do vaso, aqui, esse vaso aqui é um vaso de apenas 20 litros, olha ele em comparação ao vaso do pé de goiaba. É bem pequenininho. Ele não vai trincar. Quer dizer, a chance de eu perder o meu vaso é muito menor. Como eu digo para vocês, gente, em relação ao espaço necessário para a planta, quanto maior você deixar a planta, você vai ter que fornecer para ela um espaço maior para ela poder se desenvolver. Apesar que de vez em quando é importante você podar as raízes da planta, nesse caso aqui, já está bem próximo de eu ter que trocar esse vaso, colocar ela em um recipiente maior. O que fez eu optar pelos vasos de plástico, que no caso você poderia usar também um balde, se você não tiver o vaso também, é essa questão da flexibilidade. Então vamos lá, gente, quais são as vantagens, né? Você pode carregar a sua frutífera com muito mais facilidade, porque o vaso não pesa praticamente nada, ele é muito leve. Se você for arrastar ele no chão, ele não vai estragar o seu chão, que é, no caso, o que me fez escolher aqui também. Em relação à absorção de calor, ele não absorve muito calor, então eu não tenho necessidade de ficar regando excessivamente as minhas plantas. Eu rego todas elas uma vez por dia, a não ser o pé de abuticaba, que é uma frutífera que exige mais, que gosta mais de água, que eu já rego ela mais. Mas fora isso, não tem grandes problemas, não. Em comparação com os vasos de cerâmica e de cimento, que já tem esse problema de a planta, a partir do momento que ela vai crescendo, ela exige mais espaço, ela pode trincar o seu vaso, então você pode perder o seu vaso. Para você movimentar ele, ele fica pesado, fica custoso, então você não consegue movimentar com facilidade. Em relação à absorção de calor, como ele tem as paredes mais grossas, e ele é um elemento único, esse calor se transporta para todas as áreas da sua frutífera também. Então é até complicado eu julgar isso, mas na minha opinião, eu acredito que se a planta ficar o tempo todo no sol e tiver um tipo de vaso de cerâmica ou de cimento, eu não recomendaria, pela questão de realmente absorção de calor. O vaso de plástico, gente, não quer dizer que ele é bala de prata para a resolução de todos os problemas, não. Eu só estou falando para vocês, dando para vocês a minha opinião, porque que eu escolhi, no caso, o vaso de plástico. Eu vou ter resolvido várias dúvidas de vocês, se você tiver mais alguma dúvida que eu não abordei no vídeo, pode deixar aqui no comentário, que eu faço questão de responder todo mundo. Pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, uma dica de um adubo sensacional para você fazer, para você usar nas suas frutíferas aí também, e uma super solução para você proteger seus frutíferos contra pragas, besouros, pulgões, coxinilhas, e é 100% eficaz. Pessoal, muito obrigado por ficar no vídeo até agora aqui. Não esqueça de assinar e fazer parte dessa família maravilhosa que é do cantinho de casa. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Com Deus. Tchau, tchau.